Após a Petrobras enviar novos estudos, o Ibama resiste em aprovar a exploração na foz do Amazonas, mesmo com pressões do Planalto. Esse destaque agora é para a Luciana Verdolim. Novamente, né, Lívia, o Ibama está fazendo o quê? Está pedindo esclarecimentos à Petrobras com relação ao plano de contingenciamento, ao plano de socorro à fauna local em caso de vazamento no local da exploração do petróleo. É uma das justificativas do Ibama para resistir tanto a essa exploração do petróleo, levando-se em consideração que, segundo os técnicos do Instituto, um vazamento na foz do Amazonas poderia prejudicar toda a fauna local e atingir também outros países como Guiana e Suriname. Como é muito longe da costa, a exploração seria a 570 quilômetros em alto mar, esse tempo de resposta a possíveis acidentes ainda precisa ser melhorado pela Petrobras e é esse, pelo menos por enquanto, o ponto de conflito na questão da exploração. Desde o ano passado, a Petrobras está tentando a licença ambiental para iniciar os trabalhos, para iniciar as perfurações, para confirmar se tem mesmo petróleo naquela região. Guiana e Suriname já estão explorando e explorando muito e esse é o argumento, inclusive, aqui do presidente Lula para defender a necessidade de um posicionamento de uma resposta logo do Ibama. Segundo Lula, se não houver uma sinalização positiva por parte lá do Ministério do Meio Ambiente, ele vai chamar os dois lados, Ibama e Petrobras, e vai decidir, vai ver quais os problemas, mandar solucionar e decidir pela exploração. Ele até disse em recente entrevista que é contraditório você falar em exploração de petróleo no momento de desenvolvimento sustentável, no momento em que se defende, por exemplo, energias mais renováveis. Mas, segundo ele, enquanto o Brasil não ganha com essa renovação energética, é preciso continuar explorando petróleo. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é contra. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é a favor. A polêmica promete se estender ainda e o Palácio do Planalto está acompanhando com atenção. E deve ir longe, viu, Luciana Verdolim? Até já, já.